Açougue e medalhão sempre trabalhando para conquistar você e sempre com grandes ofertas, não é Cleiton? É isso aí. Contra filé inteiro, peça inteira, peso bruto a R$ 8,98 o quilo, costela gaúcha a R$ 5,19 e pernil suíno por uruca, uma das partes mais nobres do suíno, a R$ 4,29 o quilo. Realmente tá imperdível o telefone, endereço do Açougue e medalhão. O telefone é o 391-5278, em frente ao mercado municipal. É isso aí, você não pode perder Açougue e medalhão. Vem!